O capítulo da Agenda de Futuro de hoje conversa com a presidente da SESP, Maria Luísa Reis. Oi, Maria Luísa, tudo bem? Tudo bem, Geira, como vai? Maria Luísa, explica para a gente um pouquinho qual o trabalho e o foco de atividade da SESP. A SESP é uma associação. Muita gente confunde com o sindicato. É diferente. Então, a associação é um conjunto de empresas, através de seus empresários e representantes, que se unem para definir algumas ações. Ações que são junto ao poder público, a outras entidades, a outros setores da economia, a outros estados. Então, a gente faz uma série de mobilizações. A gente organiza eventos, a gente estabelece contato com o poder público e fazendo pleitos e reivindicações de mudanças na lei ou de manutenção da lei que está prestes a ser mudada, como o caso da desoneração, por exemplo, que foi um ponto que a gente lutou muito para a manutenção e continuar mantendo, porque a lei tem sempre um prazo para acabar. A SESP desenvolve uma série de eventos, mas também tem um programa de formação profissional, mobilizando as empresas do setor de tecnologia da informação e comunicação. Você poderia contar um pouquinho mais para a gente sobre esses projetos? O projeto Forsoft, é esse projeto que você está falando, é o nosso grande orgulho. É um projeto que tem mais de 10 anos e ele já foi criado em outros anos atrás. Inicialmente, tinha o convênio com a prefeitura. Hoje, a gente tem o convênio com o SENAC, que atendeu a uma expectativa que ele tinha de conseguir entrar para outros municípios do Rio de Janeiro. Então, antes, ele tinha uma restrição geográfica de ser só na capital. Hoje, a gente consegue dar essa formação em outros municípios. Como é essa formação? É uma formação de alto nível de programação full-stack e infraestrutura e redes. Esses alunos, eles realmente saem capacitados para o mercado de trabalho. E por que eles podem garantir isso? Porque o conteúdo do curso é definido pelos empresários. Os empresários dizem o que eles querem desses jovens que vão se formar. E o SENAC montou um curso atendendo a essas expectativas. É um curso de três a seis meses e esse curso tem algumas particularidades muito interessantes. A empresa associada, que a gente chama de empresa madrinha, ela paga a passagem e a alimentação de lanche do aluno, que é uma pessoa jovem de situação de vulnerabilidade social. Então, ele tem necessidade, ele não tem um bom computador em casa, ele não tem uma boa rede em casa, ele precisa se deslocar até o SENAC para assistir o curso. E aí ele vai com esse recurso a mais que a gente paga. E aí ele consegue se manter no curso nesse contexto. E, ao final do curso, um terço desses jovens que recebem esse benefício pela empresa madrinha, ele é contratado CLT. Então, essa perspectiva de emprego certo, mas que não é tão certo assim, quer dizer, é um terço, gera um espírito de competição, que até o jovem se estimula. E, na qualidade, ele acaba sendo contratado até quando não é um terço. Porque um terço é o mínimo, mas a empresa tem toda a liberdade de contratar quantos ela quiser. Então, é um projeto de muito sucesso. Eu, como empresária, tenho aqui três jovens do Forsoft na minha empresa. Já tive mais, mais o mundo, eles irem para outras empresas, outros desafios. Mas é um projeto de muito sucesso. E, pensando na agenda, para os próximos quatro anos, quais são os temas que têm que estar no radar dos deputados estaduais? O Rio de Janeiro passou por um longo período de desindustrialização. E, durante esse período, até do meu mandato, dos últimos dois mandatos, que são quatro anos, a gente discutiu muito a respeito do porquê que o Rio de Janeiro tem uma falta de identidade no local. Enquanto outras associações locais têm uma identidade muito forte das suas regiões, dos seus estados, o Rio de Janeiro não tem uma identidade muito forte. E a gente acredita que seja pela desvinculação com a indústria. A indústria é sempre um agregador das tecnologias, das grandes inovações. E a falta de indústria aqui no Rio de Janeiro faz com que os nossos associados, as empresas de tecnologia, que são muitas, temos cerca de 19 mil empresas aqui no nosso estado, elas prestam serviço para fora. Então, os nossos clientes não são tão locais. Isso faz com que a gente tenha pouca adesão, pouca coesão aqui dentro desse contexto fluminense. Então, acho que os próximos quatro anos, os deputados estaduais, a gente deve pensar muito em como desenvolver a indústria. A indústria, e a indústria, por que não, de hardware, a indústria mais tecnológica, que a gente, com empresas de base tecnológica, de tecnologia da informação e comunicação, vamos dar o suporte para que essa indústria seja mais inovadora, mais tecnológica, consiga vender mais, exportar para outros estados, para outros países, inclusive. Então, acredito que isso seja um ponto de muito interesse do nosso setor. Apesar de ser um setor que está em crescimento, que está próspero, falta unidade aqui no Rio de Janeiro por causa disso. Eu acho que os nossos deputados podem ajudar muito nisso. E como a SESPRO pode participar desse desenho de agenda? A gente idealizou alguma coisa que unisse a universidade, as diversas universidades, centros de pesquisa, o que não falta aqui no Rio de Janeiro. Eu costumo dizer que aqui é a Boston do Brasil. Temos tantos centros, tantas universidades de renome. Então, é um lugar muito propício para surgimento de grandes ideias, com seus doutores, com suas inovações. E essas inovações se tornarem produtos escaláveis. Então, diferente do que muitos pensam, a gente não quer a universidade falando direto com a empresa demandante, com a grande empresa que tem um problema. Isso não vai ajudar a economia do nosso estado. O que vai ajudar a economia do nosso estado é unir. Há universidades, centros de pesquisa, há uma pequena empresa, ou uma empresa nascente, ou uma tradicional, talvez, mas de tecnologia, que essa pode preparar, embalar de forma correta para se tornar escalável e vender para indústrias locais. Então, esse hub que une a geração do conhecimento tecnológico, a produção do produto tecnológico, o consumo local de uma indústria tornando-se mais forte, isso retroalimentando o nosso estado, com impostos, com riqueza, com empregos. Então, isso é pujante. Então, isso é muito bom. Então, isso é o que a gente imagina, um hub em que o governo vai orquestrar, o governo vai orquestrar, e aí, sim, com a ajuda de uma PAPERG, com a ajuda de um órgão que vai poder dar um incentivo, às vezes, a algum setor que necessite de um certo impulso, e aí fomentar isso tudo. A gente acredita nesse hub e a gente até botou, publicou esse projeto no Rio Mais Inovador, que é um projeto que a gente ofereceu para todos os governantes que queiram investir nisso. Conta para a gente sobre o Rio Mais Inovador. Que proposta é essa que foi apresentada durante a época das eleições para os candidatos? Esse Rio Mais Inovador foi um projeto que surgiu inicialmente a nível municipal, porque foi entre esses dois períodos, mas que ele tornou mais robusto no pensamento estadual. Que é exatamente... Ora, nós temos tantos recursos de grandes pensadores, de inteligência, de tecnologia surgindo aqui no nosso estado, por que isso não reverte em novas empresas com um crescimento? Então, a gente acreditou que falta esse vínculo, essa união entre os setores e, particularmente, com a indústria, que está muito enfraquecida no nosso estado. Recentemente, no PetroChic desse ano, na semana retrasada, nós tivemos a presença da Ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, que apresentou um mapa onde o Rio de Janeiro, comparado com estados como Minas Gerais, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, tem muito menos inscritos na lei de informática. A lei de informática pressupõe hardware, pressupõe indústria. Então, você vê que a gente se enfraqueceu, ao contrário de outros estados. Recentemente, também, no lançamento do evento Renovation Week, estava presente o presidente da Alergia, André Ciciliano, e ele comentou, eu não lembro bem qual foi a data, mas disse que alguns anos atrás, acredito que uns 20 anos atrás, o Rio de Janeiro era o segundo maior empregador na indústria, e hoje é o sexto. Então, isso tem consequências em todo o ecossistema, e o nosso projeto é exatamente para unir isso tudo numa única mesa, num único hub, e esse hub, periodicamente, se encontrar, definir prioridades, seja prioridade do governo, para melhorar o governo e a prestação e o atendimento à população, mas também o desenvolvimento econômico, com atenção especial à indústria. e a indústria dando a gente, do setor de tecnologia e da informação, o suporte para crescimento de forma inovadora e moderna, e sustentável. Qual a importância do fórum e da participação da SESPRO nos debates que acontecem no Legislativo Fluminense? O fórum é mais ou menos aquilo que a gente já falou, não é ainda da formalização de um vínculo de obrigações, mas já é um hub, já é um conjunto de pensantes em desenvolvimento do nosso Estado, que atua nessa área de tecnologia, que tem o fórum para a tecnologia. Então, é muito interessante o fórum, porque a gente tem a oportunidade de ouvir outros setores, de ouvir outros personagens, os atores desse ecossistema estadual. E você, Geisa, conduz muito bem esse processo. Então, a gente vê que não é sempre a mesma coisa, está sempre evoluindo, está sempre com debates que acrescentam muita informação, muito conhecimento. A gente descobre o que está acontecendo, então é um link entre setores essencial. Acredito mesmo que esse nosso hub pode surgir a partir do fórum. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho